Viu fora, viu fora, viu fora de sonhar Viu para, viu para, viu para de sonhar Viu fora, viu fora, viu fora de sonhar Viu para, viu para, viu para de sonhar Há um, me um, me um Há um, me um, me um Viu fora, viu fora, viu fora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.